A Itália ultrapassou hoje a China na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus. O país é o segundo com mais infectados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E nessa sexta-feira, o número de mortos no território italiano voltou a subir. Com quase mil vítimas, o país teve o dia mais letal desde o início da pandemia. Ninguém na Itália esperava que um vírus comparado à gripe ia castigar tanto o país. Só nas últimas 24 horas, 969 pessoas morreram com o novo coronavírus em solo italiano. Agora, o número total de mortos pela doença já passa de 9 mil. Em clima de luto, a Itália prepara uma homenagem a todas as vítimas do novo coronavírus. Na próxima terça-feira, as bandeiras de prédios públicos de todo o país vão ser colocadas a meio mastro. E os prefeitos vão fazer um minuto de silêncio ao meio-dia. Ao mesmo tempo em que chora pelos seus mortos, a Itália tenta fazer as contas com um passado não muito distante. 27 de fevereiro, exatamente um mês atrás. Na época, a Lombardia, região onde fica Milão, tinha 403 casos confirmados de covid-19. Um cenário que não preocupou as autoridades, que lançaram a campanha batizada de Milão não para. O prefeito da cidade, considerada a capital econômica da Itália, compartilhou o vídeo e até apareceu nas redes sociais usando a camiseta com o eslogan da campanha. Mas com o tempo, a região viveu um salto de casos da doença. Atualmente, são 37 mil infectados e mais de 5 mil mortes. Falando ao vivo na TV estatal italiana em rede nacional, o prefeito Giuseppe Sala admitiu que a campanha foi um erro e pediu desculpas aos moradores de Milão. Agora, os italianos tentam olhar para o futuro e, como numa guerra, não poupam esforços para montar hospitais de campo, como este daqui na cidade de Bérgamo. A região italiana que mais sofre com a pandemia acaba de ganhar 30 novos respiradores enviados pelo Papa. Francisco fez uma oração hoje, diante do crucifixo considerado milagroso, por liberar Roma da peste negra em 1522. Na Praça de São Pedro, deserta e tomada pela chuva, o líder de mais de um bilhão de católicos implorou adeus pelo fim da pandemia.